Depois de uma chuvinha na madrugada desta quinta-feira em algumas áreas aqui de Três Lagoas, né, em áreas isoladas, o dia amanheceu então com um clima mais agradável. Isso mesmo, hoje a temperatura mínima foi de 24 graus e a máxima será 33 graus. No início da manhã tínhamos sol entre nuvens, né, vamos saber como que tá o tempo lá fora neste exato momento. Olha só, abrindo a janela aqui do TVC agora, a gente pode ver que não tem nuvens no céu, né? Hoje a máxima aqui é de 33 graus, então o céu aberto em Três Lagoas, tá até um pouco mais fresquinho do que os outros dias, né? 33 graus de máxima dá pra aguentar, né? Bom, gente, amanhã, sexta-feira, né, chegará nublada, chegará nublada aqui, o dia será um pouco chuvoso, não só aqui em Três Lagoas, mas também nas principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir, né, quais são as temperaturas para amanhã, sexta-feira santa. Então começando aqui por Três Lagoas, né, mínima de 23 graus e a máxima de 31 graus amanhã. Brasilândia, mínima de 22 graus e a máxima de 31 também. Água clara, máxima por lá é 32 graus. Vamos saber em Aparecida do Taboado, como que fica por lá. Mínima de 23, máxima de 32. Paranaíba também a máxima é de 32 graus e Inocência, 32 graus.